No programa de hoje eu vou te mostrar que pra ter estilo não tem idade. E se você gosta de looks confortáveis, hoje eu vou dar várias dicas com essa combinação perfeita, elegância e conforto. Nessa primeira produção eu escolhi esse vestido super confortável, elegante e fluido. Um vestido com bastante movimento, que tem esse comprimento um pouco acima do joelho e que deixa assim a mulher confortável. E claro que não podemos esquecer do calçado, que faz total diferença no seu visual. Engana-se quem acha que para passar um visual elegante, precisa estar com um salto muito alto. Esta sandália que tem essa aplicação de spike, com transparência e esse saltinho quadrado, é o ocum cur do conforto e deixa a mulher sim elegante. Agora, se você acha que esse tipo de produção é só para quem é mais jovem, é aí que você se engana. Olha como Yara Forrer ficou maravilhosa nesta produção também. O mesmo vestido, numa outra numeração e a mesma sandália. E um ponto forte desse vestido, sem dúvida alguma, é a estampa. Artística, moderna e o decote V. Porque se você não está a fim de mostrar ali a barriguinha, salientar a região da cintura, é bacana você se jogar no decote V, que inclusive ajuda a alongar a silhueta e aflora essa parte tão feminina da mulher. Um truque de estilo que nunca tem erro é se jogar no visual preto e branco. É chique, moderno e atemporal. Aqui nessa produção, bem confortável, com uma t-shirt preta e uma saia midi off-white, eu resolvi colocar uma sandália, que é um ponto de luz, o verde, e que fez match com os acessórios que eu escolhi. Já no visual da Yara, que é o mesmo que eu estou vestindo, saia midi com uma t-shirt preta, nós colocamos uma sandália linda e confortável, porém também off-white, completando aí esse visual preto e branco. Você também ama esse estilo? Me conte aqui. Eu amei esse look preto e branco. Ainda combinou com a cor do meu cabelo. O jeans é uma peça que não pode faltar no seu guarda-roupa. E se você é uma mulher desse estilo mais elegante, a sugestão é se jogar numa ideia high-low, ou seja, uma peça mais sofisticada e uma peça mais despojada, assim como o jeans. E o jeans, claro, que proporciona esse conforto, para nos deixarmos aí mais seguras com o nosso look. No meu look, eu escolhi essa sandália confortável, na tonalidade rosa, dando match com a tonalidade do meu blazer, e que tem este laço super fofo e romântico na sandália. Já para o look da Yara, nós escolhemos uma sandália azul, com que é de transparência, que é uma tendência forte. E o blazer também, que está nesse maxi comprimento, que esconde ali o bumbum e nos deixa cada vez mais confortáveis. Lembre-se, o look é para você se sentir confortável, linda e poderosa. Esse look me veste muito bem e me sinto maravilhosa e confortável. E eu quero saber de você, quais desses três looks você mais se identifica? Lembre-se de deixar o seu comentário, curtir este vídeo e se você é nova no canal, já se inscreva. No meu Instagram também tem dicas todos os dias, deixando a gente assim, se sentindo confortável e por dentro das tendências. Um beijo e até o próximo!